Salve, salve, rapaziada! O site da Weero Games que você já conhecia, agora tá bem diferente e bem mais bonita. Ué, não conhece o site da Weero? Clica aqui na descrição do vídeo agora e conheço. Aqui no site da Weero você pode ganhar itens de CP totalmente de graça todos os dias. A Weero Games é uma empresa parceira das E8 Games. No site você pode resgatar armas sem pagar nada, jogar em uma lanhouse cadastrada acumulando Weero Points e trocando por itens no site, realizar eventos na sua lanhouse com a Weero enviando as premiações. Tudo isso de uma forma muito simples. Se você é jogador e quer se cadastrar, clique em Registrar como jogador. Ou se você é dono de uma lanhouse e quer cadastrar seu estabelecimento, clique em Registre sua lanhouse. E não esqueça de confirmar o cadastro no e-mail informado. Lembrando que todos os benefícios só podem ser aproveitados dentro de uma lanhouse cadastrada. Se inscreva no canal deles no YouTube, acesse o site e sigam ele em todas as redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição. Abre. Sobe, sobe rapaziada. Rafael Machines na área. Tô aqui logado na conta do Raikkonen. É, é a garotão. A gente vai gravar aqui o app dele aí. Vai upar pra general, né? Sexto nível. Então, mas antes disso, gente. Eu quero falar uma coisa com vocês. A respeito do Conexão Z8 de abril. Raikkonen já começa a rir, mano. Eu vou falar. Eu não vou falar sobre tudo da Conexão Z8. Eu vou falar só da melhor parte da Conexão Z8, gente. Gente, a melhor parte do Conexão Z8 é essa daí, ó. Manos do céu. Aí, papo reto. O Foxy, o Foxy é o melhor, mano. O Foxy é demais, cara. Cara, quando mandaram lá a Conexão, que eu vi o Foxy. Eu vi a cabeça. Corpinho pequenininho. Mococão. Caralho. Aí eu pensei, mano, não é possível que essa coisa... Tem alguma coisa errada aí, cara. Aí eu fui vendo aí e veio aquele lance lá do modo cabeção. Falei se a gente vai jogar esse modo cabeção aí. Gravar nós dois juntos. Dando só... Então, gente. A melhor parte pra mim do Conexão Z8 foi a apresentação do Foxy. O cara já é o gênero. É o gênero. Ele fala muito bem. É super inteligente. E ainda... Porra, me faz uma dessa, mano. Na moral, pra mim, a melhor parte do Conexão... Tirando as armas. Tirando tudo. A melhor... A melhor parte... Olha a cara dele, mano. Muito engraçado, cara. Olha aí, eu sou Gil. Vai dar com essas bagulhinhas rosas. Bagulhinha rosa. O bagulhinho rosa aqui da bochechinha. É isso, gente. Bom, eu já dei minha opinião sobre Conexão Z8. Eu já abri. Eu não consigo... Eu não consigo parar de olhar pra essa foto, mano. Aí toda vez eu abro o site da Z8 e olho essa foto. É muito engraçado, mano. Mas, gente, chega a te falar. Vamos jogar, vamos jogar. Pois é, cara. Realmente. Eu vou não me rindo hoje. Deus rei. Ele com a cabeça assim, ó. Eu tô gravando, tá? É. Tô gravando. Bom, gente, então. Falta um pouco mais de 5K pro Raikkonen upar, né? Vai upar pro general nível 6. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai upar general nível 6. E aí, vai jogar o quê? Moda sombra. Tu tem que estar com os kits aqui? Não, acho que não. Tem pouco a gente joga moda sombra. Não tem nem kit, mano. Então, vamos comprar o kit moda sombra aqui. Tu tá jogando com o Sia, cara. Tem um Ops aí. Vou botar Ops depois, me lembra. Ó, pacote. Moda sombra, eu botei 7 dias mesmo. Aí vem... Item. Aí comprar o apitinho. Cadê o apitinho? Aí, apitinho aqui, ó. Tô aqui. Apitinho. Agora vem no baú. Item. Aqui, ó. Mano, se tu pegar a sua esquerda, ia te zoar. Não, acho que era ruim, não. Não, não acho não. Não, não sei. Se você vai seguir o... Acender o... Pronto, tudo arregulado. Agora eu vou botar Ops aqui. Pô, tu não gosta de jogar de Ops, cara. O Ops é maneiro. Vê se tem algum acessório maneiro pra colocar nele aqui. Ué. Eu sempre esqueço, cara. Pronto, agora sim. Vou botar a galinha nas costas do homem. É por isso que eu tenho essa galinha ali. É uma homenagem à Fifi, ó, galera. E dá pra comprar mais tempo, não? É, uma homenagem à Fifi. A Fifi aqui, ó. Pente extra. Pente extra é importante, hein? Só tem só de... De metralhadora, cara. Então, vai ser assim mesmo. Vou botar as arminhas maneiras aqui. Vou botar a destruidora de corpos. Vou botar essa daqui, que faz menos barulho. Tem cinco VIPs só? Vou botar uma gravadinha aqui. Ih, acabou o tempo da rebolsa. Tem que botar. Vou botar VIP aqui pra poder contar. E ficar... Ih, tu tá sem a pá, cara. Deixa a pá aqui, ó. Todas as VIPs estão equipadas, né? Beleza. Dá uma aumentada no volume aqui do jogo. Diminuir aqui. Gente, eu tô resfriado. Essa minha voz tá meio... Eu também tô. Meio estranha. Bom, vai lá, vai lá. Vai jogar? Vai lá, joga. Eu? É, eu gosto de ver tu jogar. Tu joga, vem. Modo sombra? Uhum. Que isso, cara. Que isso, que isso, que isso, cara. Que isso, que isso, que isso, que isso, cara. Vamos ver se a gente acha, então, o modo sombrinha. Vamos jogar o modo sombration. Fazer uma aposta. Quanto tu acha que eu faço no modo sombra? Quantos kills? De novo, 120 kills. Porra, aí tu me quebra. Aí tu me quebra. De novo. Mas aí tem que ser modo sombra... Infecção. Tem que ser infecção. E eliminação não dá. Vamos ver se eu acho infecção aqui. Não achar infecção a missão do dia, a missão do dia. Não tem mais modo sombra não, velho. Tem, cara. Mas é só eliminação que tem. Eu sei. Ah, infecção. Achei. Ih, mano. Deu ruim. Ah, cinco rounds só. Criado errado. Criado achando que é... Que é... Eliminação, mas é infecção. Não vai aparecer essa partida, não. Tá ligado, né? Ou talvez se eu não comecei com a minha vida. Não vai aparecer essa partida. A gente está atirando nas águas todas. A gente está a sentença no brinco. Caraca, mandou bem Tá bom, chega de rádio Opa, vai nascer um aqui Boa, moleque Esse eu acho a Vivi aqui Ai, Vivi, tô namorada aí Ê, Fiote Mostra a Vivi que é hoje Vai vir aqui, vai vir aqui Ai, errei Ai, tomou Fifi vai cantar aí Vai acabar o rádio? Vai nada Ae Abatando mais forte, nem eu Agora nem espinho Essa maluca aqui Olha só o moleque fica dando limite Caraca Ah, o moleque me travou, cara Caraca, mamãe Onde é a tacara, então? Tá sacanagem, né? A cara aqui Bom, vou deixar de ser trouxa Minha homenagem é um Fox Aquela cabecinha Essa tacada Grande Fox, mano Eu só vi aquela cabecinha Quando eu comecei a rir Eu comecei a debonchar Que isso? Não pegou? Desce mesmo, cara Fecha na sala Desce aqui, desce aqui, desce aqui Boa Total Ah 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 Está destacada Ah 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 Tá bom Tá bom Caralho, esse homem é aqui Acho que vai rolar um Ace, hein Vai rolar um Ace, hein Vai rolar um Ace, hein Ah Vai rolar um Ace, hein Ah Vem Fifi Ou a minha ruim Moxa Senhora Vem Fifi Vem Fifi Tem um Fantasma ali Ele é imigão Vem, meu amigo Filho da morte Filho da morte Filho da gente Que marido é ruim Ah 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 classical Día ....... Eita porra! Cara, quase que eu tenho uma lapada na rachada aqui, ó. Caraca, ela deu um pulo ali, quase que ele... Morri! Cara de respawn é osso. Vai chamar de hack, hein, vai chamar de hack. Ó, ó, ó. Chama, 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 chama. Vai vir mais, hein. Vai nascer mais, hein. Ih, não nasceu. Ué! Ah, moleque! Ah, moleque! Joga muito nele aqui. Ficou dois caras e setecentos aí. Deu pra pegar um caro maneiro, hein. A próxima partida é chupa. Vamos ser removidos da sala, quer ver? Se o Rocha for fantasma. E, ó. Removido, quer ver? Só que não. Removido. Removido. E ela não removeu não? Ih, vamos lá. Mais uma vez. Agora é a app, hein. Será que é app agora? Desde o começo da sala? Agora vai. Agora vai. Vou até pegar água aqui se eu chorar. Tô brincando. Pô, tô chulando, velho. É muito emozão. É emozão? Quê? Muito emozão. Emozão? Morri. Ai, passou, Fifi. Eu faço isso também. Pera aí. Vem, Fifi. Dá pra fazer uns 30 kills aqui, hein. Se tiver fantasma pra isso, né? Pô, mais 5 rounds é avançada. Não vai chegar isso tudo porque... O fantasma não vai nem matar, cara. Remata, Tô base. Voltou? Corre, 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 corre. Ih, fudeu, 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 fudeu. Ai, ai. Eu fiquei preso, era pra ter zumbi. Ai, fudeu, fudeu. Ah, ferrou. Corre, 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 corre. Curuuu. 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 Ai, ai. Ai. Nossa, tô meio da capaçota, mano. Capaçota. Tô meio da capaçota. Deve ter perdido até o... Não. Ah, um babala. Moleque me deixou com 17. Poxa. Poxa. Ai, moleque. 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 Ai. 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 Esse tá com o kit. Vamos dar cuidado agora. Vou ver que tem outro fantasma. Ah, tem pouco tempo. Opa, Fifi aí, ó. Fifi aí, ó. Vou ver os doisrianros. Ah, 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 ah. Olha o Fifi. Olha o Fifi cantando. Olha o Fifi cantando. Ai, ai, ai. Ó a Fifi cantando. Olha a Fifi cantando. Olha o Fifi. Olha o Fifi. Ah! Quase oito kills, Messi. Quase oito kills, velho. Quase oito kills, só meu. COCOА! Daí, Fifi. Fifi Zord, moleque Brinca, respeita, Fifi Olha lá quem tá aí primeiro Raikunin Granada, eu escolhi você Olha, cara, aqui, ó Vai chorar Tem aqui Vem, vem Chama de haki que eu gosto, vem, chama, chama Chama de haki Até agora ninguém chorou Muito estranho, hein Muito estranho, muito estranho Muito estranho E vai nascer um aqui, ó, o Symbols Vem, Symbols Vou tomar uma apasada, vem Errou Toma Vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar aí, vai chorar aí Vai chorar no chat Vai chorar no chat Eu vou te chutar, eu vou te chutar Eu não sei o cara aí Olha, é respawn, mano Tiraram o respawn lá do... Cada um por cima não tiraram daqui, não Vem, 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 vem Cadê o próximo Próximo Não, não me mata Ó, isso é o primeiro round, hein, hein Ó, pra ver mais um aí Ó, tem uma apasada também Apasada, apasada, apasada Vem, vem Evolvendo Ah, f*** Ah, f*** Bate aqui A loucura Tô fazendo Quando o cara, quando eu liguei a bateria Tu fica ali escondido Tu fica ali escondido Papi, papi Ah, não papi Ah, esse macete aqui é maneiro Ficar daqui, ó Ficar no cara ver Ah, é isso que eu ia te falar Cadê, filho É o cara Não dá tempo a mais, não Aqui Sério? Caralho 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 Eu vim de Vitor Jogou no... Mano, vim de Vitor Jogou no Maltzoma, cara Você é louco Ah, velho Vamos Ah, eu tô chorando aqui, Vitor Eu tô chorando mais por causa do resfriado que outra coisa E da cabecinha Tô aqui, ó Da cabecinha Da cabecinha do poço Da cabecinha do... Imagina a do Mike também Caralho Ai, imagino... Vamos aí Ele vai chorando viriado Aí A... Tinha que fazer todos os GMs juntos, mano É verdade, velho Geral de cabeçote Eu não ia parar de rir nunca Aí Tinha que fazer É... A... Ah, tá chamando de hack lá Hã? Ah, tá chamando de hack Normal Aí Vai A... A... O pessoal vai jogar mais No mapa Fortaleza Só cabeçudo Lá no mapa Fortaleza Vai ser que eu mais vou jogar também Fortaleza Fortaleza? Só cocão Só cabeçada Toma cabeçada Ô, louco 95 O mouse não virou não, mamis Não conseguiu jogar acessibilidade mais alto que isso, não Ah, passou, Fifi Aí Vou botar no 1 aqui, então Pronto, no 1 Vem, bebê Ô Caraca, moleque Eu me estirando aqui já Tá nada Errei Corre, 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 corre Ai, tomei na capaçota Ah E agora Ah, não Tinha que nascer, mano Ia fazer uma estraga agora Pô, os caras ficam jogando com essas arminhas de 300 balas, mano Tá maluco Pô, já é ruim Não, de escopeta dá pra jogar, cara Com arma com menos bala dá chance pro fantasma, pô Já é difícil pra caramba, matar de fantasma É ficar com aquelas armas Tirando ninguém maluca Aqui, ó Caraca Caraca Vai churir, vai churir Reprimido, olha lá Esse cara deve estar falando reprimido Tem esse cara que fala que vai salvar reprimido Não, não Caraca Não, mas gu тоже Mas falta Sau faz o que é isso? a gente passa essa brilhante Tem uns caras, esse cara tá falando merda, tem uns caras que falam que passou uma rebeldia Deixa eu falar, cara, deixa eu falar Deixa eu falar Aqui Toma Toma Eu aqui Eu aqui Cadê? Vai dar pra ser mais um, hein? Vai dar pra ser mais um, hein? Vem, 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 vem Ah, tava de respawn ainda Tô aqui Caralho Ih, vai dar pra fazer 30, hein? Será que eu consigo matar mais sempre aqui? Vou até por baixo agora, vou dar um fake, ó Ah, tá descendo um Salve pro J.O. Jones J.O. Jones J.O. Jones Tô achando que eu não vou matar nenhum Opa 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 Dois bônus aqui, ó Opa Opa Mais três, hein Mais três, hein? Mais três, hein? Ou Oh, senhora Volta Pra base Volta Oh, calma aí Calma aí Calma aí Mais um, hein? 30, falei que ia fazer 30, hein? Eu quero ver 40 Pô, 40 do vídeo É o Pô agora? O Pô, o Pô, será que o Pô? Será que o Pô? Aê! Ameça, papai Ameça, papai Olha o up do Raikinho Moleque Olha o moleque Ah, lá, vai Vai pra duas estrelas, hein, moleque Aí sim, hein? Vai pra duas estrelas Bota lá na página, lá Pronto, o Pô Vai pra página, hein Olha o Raikinho, ó Olha lá, duas estrelas ali, moleque A duas estrelas ali, moleque Bom, galera Valeu aí, né? É o up do Raikinho Ele pediu tanto pra que eu gravasse esse up dele aí Que é o up general Nível 6 O próximo up também vai querer gravar? Vou Vou botar a galera pra chorar de novo no Motocombra É isso aí Não, qual é, mano? Ó, então um abraço pra todos que não nos assistiram aí, entendeu? Um abraço pro Raikinho que acabou de par Um abraço pro cabeção do Fox Um abraço pro meu pai Um abraço pro meu pai aqui, ó Isso aí, isso aí Valeu, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau